Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Tiago Oliveira, sou corretor de imóveis e no vídeo de hoje eu vou te apresentar uma casa que está localizada no bairro de Candeias, mais precisamente na rua Coronel Dário Ferraz de Sá. Essa casa, ela está edificada num terreno de 420 metros quadrados e ela tem 162 metros quadrados de área útil. Antes de a gente começar a nossa apresentação, eu quero te pedir um grande favor. Já clica aqui no botão de gostei, deixa o seu like, deixa também o seu comentário e obviamente se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para que sempre que a gente fizer o upload de um novo vídeo, você seja notificado pelo YouTube. Ficou curioso, quer saber mais sobre essa casa? Continua aqui comigo. Bom, como eu falei para você, são 162 metros quadrados de área útil. A divisão dela é a seguinte, são 3 quartos, sendo uma suíte, uma dependência de serviço, banheiro na área externa, além de uma ampla sala e esse maravilhoso terraço que eu já vou começar mostrando para você agora. E quando a gente apresenta uma casa, você já começa a pensar em privacidade, liberdade e por falar em liberdade, nada melhor do que uma rede para aproveitar a liberdade do seu terraço. Aqui é um lugar onde você pode descansar, ler um livro ou simplesmente fazer algo à sua escolha, porque espaço tem, dá para perceber, né? Bom, outra coisa interessante que eu preciso falar para você sobre essa casa é que ela acabou de ser reformada, então não tem nada para fazer. Se for o caso, pequenas intervenções ao gosto do novo proprietário, mas como a decoração foi bem clean, acredito que vai atender ao gosto de muita gente. Agora eu já peço para você ficar à vontade, me acompanhar, sinta-se de fato em casa e olha, gente, aqui, outro detalhe bom de se falar sobre a casa é que os ambientes, por serem grandes, eles são bem distintos. Por exemplo, aqui nós temos uma sala de estar com dois ambientes, aqui nós temos a sala de TV e aqui na minha frente temos um espaço, um pequeno lounge, que no caso dessa família eles colocaram aqui um bar e um café, mas você pode usar a sua imaginação e dar o seu toque aqui, tá bom? Logo à frente a gente tem a sala de jantar. Gente, olha só, presta atenção no tamanho dessa sala. Vou pedir para a Carol se afastar um pouco aí e olha isso, haja espaço. Aqui você vai poder usar a imaginação na decoração, tá? A casa realmente ela é impressionante. Essa mesa ela tem seis lugares e olha quanto espaço de circulação a gente ainda tem aqui. Deixa eu mostrar para você agora aqui a área íntima da casa que reserva uma surpresa e você vai entender o porquê. Olha só, presta atenção no tamanho dessa suíte. Olha isso, Carol, fica aí. Olha só, é brincadeira um negócio desse? Essa suíte ela tem pelo menos aqui 28 metros quadrados, tá? Observe, a cama é muito grande. É até bom de a gente estar mostrando ela para você mobiliada, porque você tem exata noção de espaço. E olha, a mobilidade aqui, meu amigo, ela é enorme. Nós temos aqui esse móvel, tá? Que dá apoio à parte da TV, além desse grande roupeiro aqui com duas portas de correr e essa cômoda. E olha quanto espaço ainda sobra. Agora, você acha que isso é tudo? Vem ver aqui uma coisa. Você já viu banheiro grande, né? Você já viu banheiro grande, mas isso aqui é um absurdo. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Muito grande e óbvio, muito reformado, todo prontinho. Eles colocaram aqui uma bancada de mármore travertino com cuba embutida. Viu que é uma decoração super clean? Realmente muito bonito. O tom do revestimento também é super sóbrio. Agora eu vou mostrar para você o segundo dormitório que não deixa a desejar em absolutamente nada. Olha só. Aqui, o casal proprietário desse móvel, eles têm dois filhos, né? E eles dormem aqui. É uma bebê de 3 anos e um de 7 anos, se não me falha a memória. Então, aqui você também já tem esse roupeiro embutido com duas portas de correr. E aqui você também tem bastante espaço. Olha, você já tem um painel para a TV. Quarto de criança é sempre bom mostrar. Eu adoro, porque eu tenho crianças, eu tenho filhos, né? Então é sempre essa coisa colorida, é sempre essa coisa alegre. Aqui na frente nós temos outro dormitório, gente. Olha só. Esse aqui, ele é usado como sala de estudos. Tem até um pouco de eco aqui, porque não tem cama. Ele é usado como sala de estudos e sala de brinquedos. Então a molecada, quando quer brincar, vem para aqui e também vem para aqui para estudar. Deixa eu te mostrar agora o banheiro social. Olha, esse banheiro social, eu posso dizer a você que é extraordinário. Ele é maior até do que o banheiro da suíte. Olha isso, gente. É do tamanho praticamente de um quarto de certos apartamentos novos que a gente vê por aí. E aí acompanha o mesmo padrão, né? Bancada em mármore travertino, cuba de embutir, armário já fixo e aqui um box. Realmente é muito grande esse apartamento. Olha, eu confundindo o banheiro com o apartamento. Agora, eu quero mostrar para vocês a cozinha e também é um espetáculo. Eu tenho certeza absoluta que quando a gente começa a mostrar uma casa com esse espaço físico, você começa a brincar com a sua imaginação e começa a se imaginar morando em uma casa como essa, não é verdade? Olha quanto espaço nós temos aqui. Bancada toda em granito preto. Todos os armários fixos, obviamente, vão ficar. Fora que você ainda tem bastante espaço aéreo para fixação de novos armários, caso você queira. Olha, aqui nós temos espaço para o fogão. Atualmente tem um aqui de quatro queimadores, mas cabe tranquilamente um fogão aqui bem maior de até seis queimadores. Deixa eu falar para você alguns detalhes. Por exemplo, toda casa tem um sistema de monitoramento. Um DVR que você consegue monitorar as imagens aqui através de um aplicativo no seu celular e isso vai ficar. Desse lado da cozinha, a gente tem aqui esses armários já fixos, armários que também vão ficar. Além disso, você tem esse espaço que hoje eles têm essa mesa aqui que é improvisada, mas esse espaço foi projetado para que você tenha aqui a sua mesa para fazer suas refeições rápidas sem ter que estar colocando a mesa ali na sala de jantar o tempo todo. Bom, aqui espaço para o refrigerador e você já observa que consegue colocar também um freezer. Muita gente pergunta, olha, tem espaço para um freezer? Aqui você pode colocar um freezer e dos grandes, hein? Agora, olha isso aqui. Área de serviço. Olha o tamanho dessa área de serviço. É brincadeira? Deixa eu fazer uma brincadeira por falar em brincadeira. Todas as vezes que eu vou mostrar o imóvel, eu digo, olha isso aqui. Aí a galera fala assim, pô, mas é muito pequeno, isso não é referência de tamanho. Se você rir, você não vai... Brincadeiras à parte, dá para observar que realmente casa é casa. Olha o tamanho dessa área de serviço. Fora essa área de serviço, você tem essa dependência aqui, que na verdade ela é usada como dispensa para você guardar aqueles utensílios que usa menos, né? Baudes, botijão de gás, bicicleta, essas coisas. Bom, e observa, todos os cômodos que eu estou mostrando para você, eles estão em perfeito estado de conservação. E aqui nós temos um maravilhoso quintal. Saca só o tamanho desse quintal. Imagina a quantidade de coisas que dá para fazer aqui num quintal como esse. Você vai observar uma coisa. Toda casa, ela tem um revestimento, um piso aqui, antiderrapante, o piso cerâmico antiderrapante. Só que nesse ponto aqui, não foi colocado piso. Por quê? Porque o projeto dos atuais proprietários era de fixar aqui uma piscina. Então você já tem a informação que pode construir a sua piscina em alvenaria ou em fibra aqui nesse local. E aí eu já pego o gancho. Você deve estar pensando, pô, Tiago, a casa é muito boa, está toda reformada. Por que o pessoal está vendendo? É simples. Eles estão voltando para morar em apartamento, só que na zona norte, que o esposo da proprietária trabalha na zona norte. E aí ele optou por voltar para lá, viver uma experiência bacana aqui. Já fazem quatro ou cinco anos que ele mora nessa casa. E aí vão voltar para morar na zona norte. Gente, deixa eu falar agora para vocês sobre vaga de garagem. É muito bom que o carro deles estejam aqui na garagem, porque você vê que é um carro enorme. Você tem aqui duas vagas cobertas, que consegue colocar e manobrar os seus carros aqui confortavelmente, através desse acesso à minha esquerda. E aí você observa, nós temos aqui vagas para dois carros cobertos. E aqui nessa lateral, você consegue tranquilamente colocar mais uns quatro ou cinco carros, dependendo da quantidade de veículos que tem na sua casa. Mas, por exemplo, você recebe uma visita para aquele churrasco, e aí a galera consegue colocar o carro aqui. Por falar em churrasco, se você for o felizardo comprador dessa casa, não esquece de nos convidar para o churrasco. Não é isso, Carol? Gente, vamos aqui que eu quero mostrar um pouco mais para vocês da parte da frente da casa. Porque o que sobra aqui, meu amigo, sabe o que é? Espaço. Você tem espaço nas laterais, espaço lá atrás, com o quintal, e você tem mais espaço aqui na frente. Então, eu vou mostrar para você aqui agora, todo esse espaço que tem na frente da casa. E olha só, já vai fazer 15 horas, são 15 horas agora, e olha quanta sombra a gente tem aqui. Isso porque a casa tem sua face principal virada para o nascente. Falando ainda aqui sobre essa frente dessa casa, aqui nós temos um reservatório de água com cerca de 4, entre 4 e 5 mil litros de água. Ou melhor, a produção está me corrigindo aqui, são 6 mil litros de água aqui nesse reservatório, e mais 2 mil litros de água na caixa lá em cima, tá? Então, olha, a casa é toda livre aqui na frente, e aqui nessa lateral, ela também é completamente livre. Olha isso, quanto espaço! Agora, imagina, você que tem filhos, imagina só a liberdade que seus filhos vão ter numa casa como essa. Andar de bicicleta, andar de pratinho, jogar futebol, ou seja, a criançada vai ser criança de verdade aqui, né? Ó, toda livre, e uma coisa que chama bastante atenção aqui nessa casa, enquanto eu vou me encaminhando, é o estado de conservação. Ela foi completamente reformada, interna e externamente, tá? Então, de fato, essa é uma das melhores opções de imóveis que nós temos hoje no nosso portfólio. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do que viu. Um forte abraço, a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus